Música Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria É o futebol, o esporte show Boa tarde, telespectador, estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show Aqui na tela da TV Sorocaba SBT Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente Bom, e diferente mesmo, o futebol mudou, o mundo mudou na verdade, né? Hoje a gente tem a revolução tecnológica, por exemplo, que nos dá um novo jeito de viver E se o futebol não é algo avulso, é sempre algo inserido numa sociedade maior O futebol sempre vai ter coisas diferentes Nós fomos conferir um jeito novo de treinar, de preparar a parte física no jogo de futebol Confira só Música Bom, desde pequeno, minha família sempre foi muito voltada ao futebol Família do meu pai, né? Então, desde novinho eu sempre fui muito envolvido na questão do futebol Só que com o passar dos anos aí fui para o ensino médio Comecei a estudar período integral Não era um sonho meu, real, virar jogador Mas sempre que está envolvido no meio do futebol Então foi por isso que até quando eu terminei o ensino médio Já optei em fazer a educação física E terminei em 2020 Após eu terminar a faculdade Aí apareceu a oportunidade em 2021 Na equipe do Jundiaí Esporte Clube Onde eu estou até hoje atuando como preparador físico da equipe sub-15 e sub-17 Então, meu amor pelo futebol, né? Veio desde pequeno Desde criança mesmo, quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade E não veio por influência de alguém, né? Veio, tipo, por eu ver, né? As pessoas jogarem Aí eu senti curiosidade E comecei a jogar também, né? É que é muito importante para um jogador de futebol, né? Para as partidas Para o desenvolvimento físico Acho que é Muito importante para um jogador de futebol Essa preparação física aí E o João é um ótimo preparador físico E um ótimo profissional A preparação física para a Copa do Mundo 2014 Os atores da seleção brasileira Ela já estava ultrapassada, por quê? Porque com o passar dos anos A ciência evoluiu A preparação física evoluiu Então a demanda O futebol evoluiu de maneira geral Então o que acontece? Hoje você treinar em máquinas Ela te priva de certos movimentos Que se a gente treinar de maneira livre De maneira adequada Com cargas livres Exercícios que realizam essa transferência direta para o campo Ela te condiciona de uma melhor maneira Para você aguentar o jogo Para você aguentar a carga específica do jogo Então é o que a gente sempre fala Treinar o jogo Treinar de maneira específica para o jogo Se você treinar somente em máquinas O que acontece? Você vai ganhar em hipertrofia Você vai ganhar em massa muscular Mas o que acontece? Você vai ficar pesado Você não vai conseguir transferir para o campo Com certa velocidade Com uma certa resistência física A demanda dela hoje São exercícios livres Exercícios mais fora de máquinas Principalmente num período de meio de temporada Onde o que? Que os atletas já estão com uma sobrecarga muito grande Se você utilizar a máquina Além de não ter benefício para dentro do campo O atleta vai acabar ficando mais pesado E não vai conseguir desempenhar o melhor O melhor rendimento dele Aí algumas pessoas até questionam Pô, então o atleta ele não pode treinar em máquinas? E sim, o atleta ele até pode Mas tem certas demandas Em certos períodos do ano Enfim Bastante, né? Acho que para os meus professores Acho que é bem nítida a evolução que eu tive E muda bastante A evolução é nítida A questão desse trabalho, né? Melhora bastante, né? A questão de força física De resistência, né? Tanto como corporal Respiração, né? Respiratório Mental Tudo isso ajuda, né? Antes, quando eu não fazia esse trabalho Eu Não aguentava, tipo, correr nem 10 minutos 15 minutos Já estava morrendo, né? Estava cansado já E depois desse trabalho, né? Que nós fazemos com o João Aumentou bastante a intensidade Tanto no treino Quanto no jogo, né? Cara, tem um planejamento, né? Semanal Onde Onde eu monto E envio para os atletas semanalmente Como que vai ser a nossa programação Vejo a demanda de jogos, né? A demanda como que vai ser o treino de campo também Porque sempre tem que conciliar isso com o nosso treinador Não posso fazer uma carga muito alta Onde é ceda E o atleta não consiga desempenhar o melhor O melhor dele dentro de campo Eu sempre falo com os atletas E com o nosso treinador também Que a preparação física, ela evoluiu bastante Só que o quê? Treino de campo ainda para mim é o principal É isso Eu sempre falo A gente tem que estar aberto Às novas formas De treinar De se preparar De jogar o jogo Aquele negócio assim Na minha época era diferente Era melhor Um saudosismo Meio mentiroso Isso não cola mais Na bola E na vida, né? Bom intervalo comercial Agora Rapidinho Não demora nada Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT No próximo bloco Tenha sua participação pelas redes sociais A gente já volta É o futebol Esporte show Clínica Implante Real Transformando sorrisos e vidas Cuide da sua saúde bucal Rua Barão de Jundiaí 533 Você que quer fazer o seu implante dentário Colocar seu aparelho ortodôntico Ou até mesmo trocar sua prótese antiga Vem para a clínica Implante Real Agende já a sua avaliação Espaço Mamute em Jundiaí Almoço self-service e Marmitex Delivery de segunda a sábado Das 8 da manhã às 2 da tarde Funcionamento no restaurante Das 8 da manhã às 10 da noite De segunda a sábado Espaço Mamute Rua Emílio Pilon Número 44 Vila Arens Em Jundiaí Lobby Viagens A sua nova agência de turismo Você de toda a região Você de Itupeva Não perca Excelente atendimento Venha conhecer Rua Jundiaí 145 Sala 20 Na Vila Vêneto Centro de Itupeva Uniefe Academia Tradição em Jundiaí Rua Maestro Farina 441 Na Vila Progresso Uniefe A sua academia Quando o assunto É a nossa vida financeira É hora de pensar Em alternativas Que trazem impacto positivo E se o melhor para você Também for o melhor para todos O Sicred é a alternativa Que reinveste recursos Na sua região Conte com soluções ideais Como conta corrente Cartões Crédito Investimentos Poupança E muito mais Escolha o Sicred Onde o dinheiro rende Um mundo melhor Abra já a sua conta No Sicred Gente que coopera Cresce Olá Sou o Dr. André Berbel Proprietário da Clínica Bem-Estar Uma clínica que possui 24 anos Aqui em Jundiaí No bairro da Lóis Chaves Uma clínica que conta com vários especialistas Como implantodontistas Endodontistas Periodontistas E ortodontistas Conheça mais sobre a Clínica Bem-Estar Venha nos visitar E nos siga nas redes sociais Você se sente incomodado com seus óculos Na hora de jogar futebol Ir à academia Nadar Ou praticar qualquer outro esporte Saiba que a cirurgia refrativa Pode corrigir miopia Astigmatismo E hipermetropia Proporcionando maior liberdade No uso dos óculos E mais qualidade de vida Agende uma avaliação com um médico especialista Clínica Oculare Mais de 20 anos de atuação em Jundiaí Ortobom Colchões Há mais de 50 anos com o melhor para você Tem, além de conforto Um colchão que ofereça cuidado à sua saúde Com 12 fábricas no Brasil A Ortobom é a sua melhor opção Pensando em um colchão novo Vem agora mesmo para a Ortobom Qualidade e conforto ao seu alcance Ortobom Especialista em seu bem-estar CM Corretora de Seguros CM Corretora de Seguros Trabalhando pela sua segurança E proteção do seu patrimônio Seguros para pessoa física E pessoa jurídica Financiamentos Planos de saúde Entre em contato agora Telefone Código 1145219131 Ou as redes sociais cm.seg CM Corretora de Seguros Embalagem Fácil Festas A maior loja de Jundiaí Vendas também pelo e-commerce Para todo o Brasil via internet Balões personalizados Temas e diversos itens de festas Temos também embalagens Avenida São Paulo 850 Vila Arens Jundiaí Telefone 11976587871 E aí E aí E aí